Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. É o seguinte, tem um novo sistema aí que tá no YouTube que eu gostaria que vocês testassem. Clica lá no sininho, tá ligado? Você que é inscrito no canal e eu penso em se inscrever a partir de agora. Dá uma clicada no sininho, lá você vai ter opções de receber notificações. Coloca lá receber todas, tá ligado? Pra quem tem interesse. E depois no próximo vídeo você me avisa, se sim, se você recebeu a notificação do próximo vídeo para me testar se isso está funcionando realmente. Então vamos lá, nesse vídeo aqui, é pra quem curte caçar conquistas, tá ligado? Deixa eu só voltar pro menu principal aqui. Pra quem curte caçar conquistas e não tá ligado porque eu achava que a maioria das pessoas sabiam disso, mas tem muitas pessoas que não sabem. Então eu vou trazer isso daqui pra vocês aqui, porque eu tava conversando com algumas pessoas e elas não sabiam disso, simplesmente não sabiam. Então eu vou trazer pra vocês aqui uma forma de você olhar, ter dicas de como desbloquear suas conquistas e também de olhar como, que é o principal, isso é o principal do vídeo, de olhar conquistas secretas, de você saber o que é uma conquista secreta de qualquer jogo. Então vamos aqui no jogo de exemplo, vai ser o Call of Duty WW2. Mas primeiramente, para funcionar isso, você tem que ir na sua loja de aplicativos e baixar esse aplicativo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é o TEAR lá, que é o Tree Achievements. Cadê o Tree Achievements? É esse daqui, ó. Tree Achievements. Você vai baixar esse aplicativo, vai logar com a sua conta mesmo do... do... da Xbox Live mesmo, né? Vai logar com a sua conta. Feito isso, é só você, qualquer jogo que você abrir, você vai na conquista do seu jogo, como eu tô indo aqui agora, ó. Conquista dos Jogos. Você vai clicar ali, aqui embaixo você vai ter qualquer tipo de conquista, vai ter qualquer tipo de conquista, vai ter todas as conquistas dos jogos. E pra você saber, tipo, ah, eu te ajudo com essa conquista aqui, ó. Arraste nove aliados feridos para cobertura. Se quer uma conquista, já tá na descrição dela aqui, você já sabe o que tem que fazer. Mas mesmo assim, se você tiver dúvida, você clica sobre ela, aqui embaixo você vai ver, note que vai ter escrito, ó lá, ó. Buscar no Tree Achievements. Quando você faz isso, você vai ir para o aplicativo e lá você vai ter dicas, ou até vídeos de como fazer essa conquista. E mesmo que a conquista seja secreta, vamos abaixar aqui pra gente dar uma olhada pra vocês, ó. Aqui embaixo, note que tem muitas conquistas secretas. Para você fazer essas conquistas secretas, você não sabe o que é. Então é quase praticamente impossível você fazer sem saber, tá ligado? Então o que você vai fazer? Você vai clicar nela e também vai colocar buscar no Tree Achievements. Clicando ali, ele vai abrir o aplicativo Tree Achievements. E vai, ó, pra você ver. A conquista ela tá secreta, mas mesmo assim, você vai saber qual é a conquista. Aqui, lembrando que ainda, se tiver algum tipo de vídeo de como fazer, muitas das vezes eles colocam aqui também, que você pode ver que tá escrito aqui, ó. Watch Videos. Se você clicar ali, você vai abrir um vídeo explicando de como, como que faz a conquista. Mas muitas das vezes a conquista às vezes é fácil, e só uma descrição aqui embaixo aqui já é suficiente pra você entender. Mas tá tudo em inglês, então é necessário que você traduza para você entender. Ou se você tiver uma noção de inglês, provavelmente também você consegue fazer sem, sem precisar traduzir, né? Clicando no vídeo, no próprio Xbox mesmo, ele já vai abrir um vídeo, ó. Random Chev Tivocos. Aqui, pelo jeito, é uma conquista de... do modo Zombies, né? E provavelmente assistindo o vídeo, você vai saber como liberar conquista, beleza? Então esse vídeo aí, galera, é somente pra você fazer isso, velho. Pra você entender. Pra você que é caçador de conquistas, não tava ligado nesse esquema. Pra você saber aí, pegar dicas de como abrir tais conquistas, e também descobrir conquistas secretas, beleza? Então é isso daí, o vídeo vai ficando por aqui, tamo junto. É nóis, comenta qualquer coisa aí, algum tipo de vídeo que você queira que eu faça aí, algum tipo de dica, tá ligado? Pra ver se a gente traz aí no próximo vídeo para vocês. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e foi! E aí E aí E aí E aí